Nós mulheres temos sensibilidade, um olhar mais humano e o instinto de proteção, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo, somos fortes, trabalhadoras e determinadas. Quando a gente quer algo de verdade, a gente vai à luta e consegue. Com o projeto Mulheres de Atitude, nós temos chamados nossas companheiras para se unirem no combate à violência doméstica, que atinge tantas mulheres. Nós queremos respeito, igualdade no mercado de trabalho e salários iguais. Porque ninguém deve receber menos só pelo fato de ser mulher. Isso é uma questão de justiça. Para mudar e melhorar a política, nós precisamos de mais mulheres ocupando o espaço que merecem. O PROS apoia e incentiva a participação política das mulheres. Venha para o PROS 90, seja uma mulher de atitude. Eu sou a doutora Carla Dixon e espero por você. Venha para o PROS, acesse o nosso site e faça sua filiação online.